Pera aí... Tá, a gente tava sendo atacado pela facção do Scar Brain de novo, aqui pelo Abrax, o sanguinário, né? Então o plano vai ser acertar flechas nele no Skulltaker, até que eles peçam arrego, basicamente. Porque esses caras estavam ficando fortinhos, velho. O restante... pode ficar assim. Que tanto faz. A batalha está pronta. E eles! O lugar para o impacto, eles começaram! Não! Por coincidência, eles tinham um negócio de bloquear o projétil. Qual é a chance? Arme o Kordy! Por Kordos! Com haste! Não tem muita expectativa de dar pra ganhar não, porque esses heróis são embaçados, mas... rapidamente! Como você disse... A ataca! 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 Não ajuda muito! Não ajuda muito a invocar nada aqui! Não é muito... Não é muito... Não é muito... Não é muito... A ataca! Tem outro carinha aqui, outro herói Eu! Espírito! Archers prontos! Releite! Tá, ele tá caindo finalmente E pra cá, Arbóreo Deteu 100% E pra cá, e pra cá E pra cá De claro Cuidado Nos atingiu A gente vai ajudar ali, Arbóreo Melhor, velho A gente vai ajudar ali, Arbóreo 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 Como você disse Eterno de Deus Mestre Melhor A unchar Flan Françando Flan 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 , пере Flan Vai obedecer Eles vão morrer Defendidos de Atal Loren O seu para comandar Blade Guard Atal Loren Para a batalha A mágica vai destruir Os fóruns Prontos e prontos As suas ordens Nós estamos cansados O seu nome é verdade O Deus eterno O meu inimigo é verdade O meu inimigo é escolhido Infantilidade de Atal Loren Agora Atal Loren As batalhas As batalhas são suas Vem comandar As batalhas As batalhas As batalhas As batalhas Finalmente Está derretando carinha Sim Existe Existe Obliterator 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 Glade Guard O que você está escolhido aqui O que você está escolhido aqui O ataque está de boa Vem para cá Sim Sim O que você está escolhido Mísseis prontos Glade Guard As batalhas As batalhas As batalhas As batalhas As batalhas Atenção 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 Vem para cá Obrigada Atenção 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 Volte Atenção 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 Espetida As batalhas Atenção Os arcos são seus! Fique os filhos de Ethel, Lauren! Tá ótimo! Aqui a gente vai pegar... Deixa eu ver... Experiência? Pode ser Experiência! Reposição de Guarnição é rápida! Nossa, o Nautilus chegou na Bretonnia, não tinha visto isso! Bom, meu vassal tá atacando o Torachar ali, o que é bom! Se ele pegar é ótimo, pra mim tanto faz, se ficar com ele e com a Kras. O importante é que... Que me ajude! Grande Gandalfa, que não é o Gandalf, mas é quase lá! As Carcaçoni tá aqui também, como né? Marcas de Lanesh... O que você fez, Tyrion? O que você fez, Tyrion? Ahn... Participar da guerra contra o Nautilus... Não tem como ainda não, minha filha, mas... Logo menos a gente conversa! Vem, 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 vem... Tô Por que você fez? Inscreva-se! Perde tudo! Vem, vem, vem... Se ficar perto, a gente derruba essa Arca Negra, hein? Se ficar perto, a gente derruba essa Arca Negra, hein? É que eu não lembro o que eu estou recrutando no Exército do Zoom ali, porque faz tempo que eu joguei, mas... Dependendo do que eu recrutei, dá pra matar o Arca Negra, se acabar nesse turno. Enquanto tiver Arca Negra, a Morafe vai recrutar a Elite, não tem como. Minha senhora me informa que eu tenho que ouvir. Foi um pouquinho, praticamente. Dá uns dois e pouco. Vamos aproveitar e dar aquele gole agora também, né? Caiu na bait. E aí, Matheus? Boa tarde. E aí, Matheus? Boa tarde. E esse Dante aqui, velho? Urika Magdova Estragov. Opa, boa tarde, tudo bem? Vai embora, vai? Vamos ver. É, hoje eu tenho que ter... Tentar ali... Limpar essa Mata dos Grifos, né? Acho que eu não tinha pegado ainda. Eu ia falar, hoje eu vou tentar pegar a Mata dos Grifos, mas eu já peguei. Então, hoje eu tenho que limpar em volta dela. Pôr comercial, sim. Pôr comercial, sim. O Belacor não sabe nem que eu existo ainda, eu acho. Pra declarar guerra em mim. Ah, na verdade ele sabe, porque eu esbarrei ele aqui no... Em Ors, porque ele tá aqui. Como eu estava, né? Aliás, Legião das Sombras. Sei lá por quê. Ele sabe que é bom pra vida, né? Se ele declarar guerra em mim, ele morre. Ok... Coloca na Floresta, onde? Hum... Vitão do Renascimento, Vale da Gaia. Puta, mas lá eu não tenho nem... Ih, rapaz... O Sr. Xzint chegou aqui. Em Ors 1. Espírito dos Foi! Se você quer vir ante mim! O Senhor dos 9x! Essa dublagem, nunca deixará de ser foda, velho. Você quer me entregar, O Senhor dos 10x! Muito foda. Puta, agora eu não sei se eu vou pra cima do Vlad... Ou se eu bato nesse cara aqui, que ainda não é meu inimigo, mas vai ser em algum momento, a gente sabe que vai Essa ameaça aqui, ela vai estourar em algum ataque, deixa eu ver O risco não é iminente, então foda-se Então aqui a gente pode fazer o seguinte É que o Caos não está em guerra comigo ainda, o Vlad é uma ameaça mais iminente Eu vou brigar com o Caos ainda, de qualquer jeito, mas o Vlad é uma ameaça pior No presente momento Com certeza eu vou liberar o Skaven, só que não Master of the Wildman Sequestrador, roubar objetos é um bom negócio, roubar pessoas é ainda mais um lucrativo Pedir o resgate pelos prisioneiros após os matarem várias vezes, YouTube vendo além disso, desmonetizado Pode colocar esse daqui de reposição E aqui pode colocar... Não, 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 tudo faz, eu estou deixando em tomate Você tem ordens? Aerial, pode colocar para você É bom, formar os espinhos me ajuda muito, pode colocar então Esses caminhos escondidos eu quase não uso, deveria usar mais que é bem interessante, mas não tenho costume Vou escuro de espinhas, vai, é boa É que os vampiros, João, eles tem um problema sério no Armor 3, que é aquilo que mesmo que eles percam a batalha, eles podem... Algumas unidades sobreviverem ao confronto, né? Então, o que acontece? Quando você ganha de... por exemplo, você está com um exército de vampiros E você ganhou, mesmo que seja de lavada, quando você vier para o pós-batalha vai sobreviver, sei lá, umas 5, 6 unidades ali pelo menos, tá ligado? E quando ela sobrevive, ele vai ter mais exército para... de base já para começar a reformular o exército, né? Então, por exemplo, se eu tivesse só unidade tier 1, eu perdi uma batalha, sobrou 5 unidades, esses outros passos todos a máquina vai aprender uma unidade melhor no momento ali É, com aquele Hanimar os mortos, né? Que ela tem instantaneamente um recrutamento de unidade forte ali Então, vampiro, e... deita e rola com essa mecânica, né? Deixa eu destruir essa arca negra aqui, porque, né? Não tá dando pra ficar aqui com ela, não, velho Afunde, arca negra, afunde imediatamente Aí, agora a gente volta pra cá, de boa Ok, a gente subiu de level aqui Viu o guinho onde você está? Ah sim, a gente está chegando aqui na Morath, perfeito. Vamos recuperar os territórios que ela pegou. Você nunca vai nos guardar! Você nunca vai nos guardar! Você nunca vai nos guardar! Pode ser essa aqui que dá crescimento geral? As verdes esperam. É uma recarga rápida de arqueiro. É invocada a alma de guerreiros passados que usam sua força para auxiliar os aliados no tempo presente. A gente ganha uma recarga de flecha entre 60. Dá umas duas saravadas a mais para o normal. Por aí. É que eu não lembro o tempo exato de recarregar a flecha que tem no jogo. Tá, aqui a gente pode usar subterrâneo. Então vamos para... K? K? Kaskari, onde você está, meu querido? A gente está brigando com o Helmangorst, né? E logo menos com o Nurgle, a gente vai ter que brigar também. O Helmangorst também está aqui para baixo, né? Só Nurgle e um herói lendário e também tem um grande impur aqui. Saudade de jogar de Nurgle já. É divertido. É... Acho que eu vou para Shikirópolis primeiro, velho. O Helmangorst tem mais de pegar essas cidades aqui do Helmangorst, senão ele vai ficar forte pra caramba, como sempre fica. É, eu vou para o sul depois, velho. Tá de boa. O Helmangorst tem mais cidades aqui em cima, é mais preocupante. Vou ver o Helmangorst. Arvorezão, casca-grossa. O Helmangorst está bem tranquilo. Eu estou me evocata a isso. Prepara ser caído a minhas costas. E você não está em guerra com o Império, o que é bem louco na verdade. Mas sabe o que eu vou fazer na real? Eu vou teleportar você lá para a Mata da Gaia. Por que? Porque lá dá para eu fazer o... Ah, se bem que eu tenho um exército parado aqui, peraí. Lá dá para fazer o rito já da floresta. Então a gente vai para cá, Plow. Aproveitar que a Caçada Selvagem está no máximo reduzindo o cooldown para mim, né? Aí agora a gente pega aqui a florestinha, iniciar o rito. Tem. Por que as invasões vão aparecer lá na frente, né? Então uma ali atrás e a outra aqui. Ok. Começou o ritual do renascimento dessa região. Quando o Vale da Gaia voltar à plena forma, por meio das cerimônias, as raízes do mundo também serão revitalizadas. Contudo, tome cuidado. A magia do ritual despertou a atenção das forças do caos reunidas aqui perto. Elas estão prontas para tirar em proveito de uma perturbação do vórtice. No passado, o Vale da Gaia sofreu invasões dessas criaturas. Mas o fortalecimento das raízes do mundo evitará futuras agressões. Faça o que for preciso para proteger a clareira e concluir o ritual. Perfeito. Como posso te ajudar? Trabalhando. Então vamos começar a pegar essa cidade aqui. Enquanto floresta, elfos nobres. Embora você tenha resgatado o Vale da Gaia das Ordem do Caos, seu controle contínuo da região e enfurecer alguns habitantes de Ulto. O cara tá bem alinhado com o que tá acontecendo na campanha. Os elfos se reunirem fora do vale, exigindo que você devolva a Rainha Eterna. Obviamente que eu não vou devolver o Vale da Gaia, né? Doideira, velho. Isso. Atacar. Tá louco que eu vou devolver essa porra? E aí, Nelly, boa tarde. Ainda mais para a Litânia. Quem é a Litânia, velho? No rolê. Tá bom, Rinegan, então tchau. Só um random encounter, foda-se. O que você precisa? O que você precisa? Temos com Thule. Maravilha, Davos. É ему isso. Arvorizão. Dois milha aún! É Irmã está fora do IBGE. Os elfos são todos humanos poderosos com a C duo Teens de grinder. Se não, a gente vai deixar o Império aí pra variar sem fazer nada da vida. Só apanhar de novo. Aqui eu vou puxar a briga com o Lokir, logo menos. Tu Dutus, que estava com peste, né? Pode vir pra cá agora. Que não tem ninguém aqui. O Teod. Agora morre de vez, né? Por favor. Perfeito. Volta pra cá agora, que no próximo turno eu pulo ali pra cara que craca tem. É por isso que eu estou com 26 mil de renda ali em cima, Matheus. Porque mesmo que eu fique em paz, não vai me pesar tanto aqui, velho. Pesa nada, tá de boa. Ararararara, vamos trazer você pra... Fique em paz. Morlana, eu vi que tem uma aqui na sua frente pra gente resolver. Eu vou então. Fique em paz. Quem é que está deixando saco aqui? Ai quem é a força do Carlos no normal, meu Deus. O que é a força do Carlos normal, meu Deus? O que é seu serviço? É machucou mais que eu gostaria aqui a... O que é que é essa batalha, velho? As finisでは, eu me ajude a me fazer. As finis do que eu gostaria aqui a... Acórdidos do protetor. Como que eu posso te assistir? Quem diabo é o protetor, velho? Quem diabo é o protetor, velho? Na verdade, coloca aqui e aqui, para aumentar a nossa mobilidade. Meu herói, Mackenzie, vamos... Demorar, esquece. Só quero esse cara aqui. Boa. Estralar. Estralar ainda está recrutando. Já tem o que? Infantaria bastante, Arqueiro de Veras. Está precisando de uns monstrinhos. Aqui tem, né? Vamos de um dragão. Um homem-arvore. E um J-Pedra. E aí, Paul? Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. O que fala de fazer live a noite toda vez é que você buga totalmente. Não tem como não. Para mim já é 8 horas da noite, porque é a hora que eu começo sempre. Isolação, melhorar a guarnição. Aqui pode melhorar essa bagaça aqui. Hermos do oeste. Esse daqui. Aqui nada. Montanhas médias. Nada. Nada por aqui também. Aqui pode melhorar a guarnição. Está lá, Backland. Guarnição, com certeza. Safri esse daqui. Beleza. Após tudo isso. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. É muito ruim. Ela está ganhando quem, né? Muito bem. Porto do oeste da minha opção. Príncipe da Elfwan, todos são bem-vindos em mim. Então, campeão da senhora, todos caem em frente a mim, caem em frente a mim. Uma indo por baixo, na parte mais interna e outra indo pela esquerda ali. Será que protege, velho? Acho que esse lanete deve passar por cima disso aí. Nossa, olha esse exército, velho. Morreu, amiguinha. Na verdade ele já apanhou, né? Não sei se ele pilhou o Tora Sharp, tá vivo. Se pilhou... Acho que ele pilhou e recuou e perdeu uma galera no processo. Como a Lerial é tão próxima dos Elves da Floresta, é que na primeira invasão do caos que ocorreu aí, na região aí do Vórtice, a Rainha Eterna, ela fez um acordo aí para ela. Para poder se refugiar com os filhos dela na Floresta de Atheoloren, né? Que na época não tinha Elfos da Floresta ainda. E... Essa Rainha Eterna, ela sempre foi do Vale da Gaia ali, né? Onde ela fica normalmente. E acabou criando essa conexão com os Elfos da Floresta pelas raízes do mundo estarem presentes ali, né? E esses Elfos que foram para a Floresta acabaram gerando no futuro aí, esses Elfos da Floresta que a gente conhece hoje. Então, todos esses Elfos da Floresta que existem hoje é graças a esses refugiados que vieram do Vórtice para fugir do caos. Através das raízes do mundo. Eu não lembro se era a Larry, a Rainha Eterna. Deve ser, porque é o VIP pra caralho, mas... Não lembro se era ela nessa época. Capaz de ser. Não lembro de escutar o nome de outro e a Rainha Eterna, pelo menos. Não lembro de escutar o nome dele. Cara, qual é o Arnold Schwarzenegger ali, ó? Achivar os Haffes Haffes. Esses nomes vampiros em alemão é foda de ler, velho. Tá doido. Falou que aguenta, hein? Falou que aguenta. Falou que aguenta. Com esse exército, velho? Então tá bom, né? Vou ter que lutar, senão vou perder o exército inteiro. Espera aí. Um monte de Rainha Eterna que não dura muito, dura pra caralho, velho. É que eu não falei as datas aqui, velho. Dura pra caralho, velho. Vocês podem ficar aqui. Ok. Só vou ter problema pra derrubar esse terror espírito aí. E bora, só deixa colocar pra máquina controlar esses daqui, que tá tudo moribundo já. Insertar aqueles Cavaleiros Negros ali, porque Cavalaria vai pegar os arqueiros rápido. Aqui não vou alcançar nada, dá pra jogar talvez a lança de Colonels. Nem isso vai dar pra jogar agora, tranquilo. Gestão. O vampiro da morte vem ali, o vampiro da morte vem ali. Atenção. Prende na rede. Descobre! Descobre! Estão prontos para morrer! Destrua-os! Orion! Põe-me! Corre! 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 Não rompe! Espere! Olhe o veículo! Agora! Espere os canais! Espere os canais! Você é bem-vindo! Muita-los! Os filhos de Athaloran! O aspecto de guerra! Fora! Há um espelho contra nós! Os arco-os! Eu vou! Vamos rápido! Sim! Com velocidade! Com velocidade! Você vai ter minha espelho! Há! Minha carnaval! Os arco-os! Em uma vez! Eu vou! Vamos! Vamos! Agora! Ok! Para eles! Para os Elgazor! Athaloran! Em uma vez! 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 Para a batalha! Em uma vez! Em uma vez! Em uma vez! Em uma vez! Imourante-Iro! Em uma vez! Em uma vez! Não é uma vez! Em uma vez! Ah! É uma vez! Oh! Advocastai Os dois horrores da Krypta e um Vanspirito Então tipo, eu matei aqui Quatro unidades dele, véi, ao todo Apenas, o resto tá tudo vivo Então por isso que o Vampiro sempre tá forte Não, essas partes eu corto tudo, véi Tudo que tá no load eu corto no vídeo Aí, ó Esse resto dele eu acabei de matar, olha como é que já tá aqui, ó Próximo turno tá todo mundo full de novo É louco o bagulho? Temer de ver o que é isso Espera aí rapidinho Pronto Ahn, tuneleiro, o que é isso? Sempre é o caminho pra se atravessar na escuridão Se você tiver coragem de buscá-lo Desmorte e desfeita Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida Pois nem é possível perder algo que não se possui É, não perdeu o que ele voltou à vida Derrotou o Vlad von Karsten Tempo de recuperação de ferimentos, menos quatro Caça vampiros Sob a luz purificadora do dia, o predador noturno se torna uma vítima frágil Conquistou vitórias sobre os pontos dos vampiros várias vezes Liberança mais cinco Ao lutar contra contra os pontos dos vampiros no exército Infelizmente, eu não vou alcançar a linha ainda parada Mas para o próximo turno estaremos aí Que é basicamente o último turno que tem pra interceptar a parada Aqui tem esse daqui, dá pra gente atacar Porque o exército daqui é fraco Aqui que tá o exército do caos Beleza Até pode atacar a torre branca de Róiaf Aqui que eu tenho Aproveitando que não tem muita coisa na guarnição Eu acho que vai ter que fazer isso Só deixa eu mexer na ordem lá Senão eu vou bugar Ah, isso aqui é bom Aumentar mais um uso pra magia de cura Colheitas amadurecidas Uma víndima Uma víndima robusta e sobrenatural Com um distinto gosto residual de feitiços hipnóticos Ok Da Orion Se eu fizer uma emboscada aqui Pode ser que eles passem direto pra pegar a Mordheim Enquanto eu estiver brigando nessa região aqui de Mordheim Eu tô indo no ponto com a floresta ali Então pra mim é Só alegria Mesmo porque tá tudo hostil aqui em volta Tá meio difícil de manter a floresta Tem que fazer até mais ajuda pra cá Aqui, olha onde tá os caras aqui já Vou tentar pegar esse exército aqui primeiro Você tem minha bênção Nacari matou a Astarielle Aí, olha E agora ele quer matar a Lary E eu tô impedindo Tá pra cá Ainda tem a cidade do... Nossa, tem mais uma arca negra aqui inteira ainda Caramba, velho Pera, vamos pular pra cá E depois a gente pulou pra cá Parece que eu vou ter que dar toda essa volta na água Você pode atacar aqui onde tá a Mordheim A Mordheim A Mordheim, como sempre, puxando a resolução automática totalmente a favor dela Nem disfarce Foi esse de Dave pra ataque de magia Essência global Porque sim A poção da cura também é boa Tá, vamos lá Ok Bom, essa cidade normalmente o lugar mais tranquilo de atacar é aqui Porque você consegue evitar toda essa parte aqui de torre, né Então a gente vai por aqui mesmo Então a gente vai por aqui mesmo Vou deixar os arqueiros vim aqui no esquema Mas eu não vou avançar com eles ainda Porque eu tenho dois dragões aqui que podem atacar pra mim Quem tiver na muralha lá defendendo Então dragõezinhos, passem pra cá Com haste Então ele tá acertando a gente daqui E aí As armadilhas AÍ Vamos fazer o seguinte, vamos vir para cá que a gente buga a formação deles. Apenas e prontos! É rapaz, nada como luto para dar forças. Vou deixar outra garganta destruir a torre. É uma torre da cidade no caso, torre da muralha. Vamos lá tentar destruir aquela dali. O que é esse aqui? Atiradores do Converse. Pena que não tem a magia da Fênix ainda com esse herói aqui. Vamos quebrar o portão aí já para a gente ganhar tempo. Os lobinhos. Essa aqui é uma unidade que o império deveria ter como para perseguição. Só que no caso não seria um lobo, seria um cachorro de caça. Afinal eles usam. Bretonha também. Dois segundos quebrou o bagaço. Nem vem, Moraph. Só mais uma mordida e a gente vai embora. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Beleza, sai daí que tem sombra agora. Vocês podem vir batendo essa galera que está na muralha aqui. Eu acho que a Moraph não vai deixar a gente fazer nada mesmo. Vamos tentar brigar com ela aqui. Do jeito que está aqui é meio difícil, né? Vai ficar dando uma elevação diferente. Então sai fora. A gente está tomando dano aí, não sei nem como. Cachorrada, a gente vai pegar os cristais negros aqui. Apoteose nesse dragão. Está machucado aqui. Apoteose nesse dragão. E aí Tchau. 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 A paz! Vou usar o sopro dos bichinhos aqui, mas tá meio difícil. Boa, perfeito! Boa, perfeito! Eles vão morrer! Azrae, ataca! A paz! Por uma vez! A paz! A paz! Durante! A paz! Número 2. Porque eles estão tentando. Ah! Sim! Nós a nossa torcida é a partir do trabalho! A Ariel! Nós somos o nosso! A Bélechara está pronta! A Airem! A Bélechara está pronta! As ordens estão entendidas! As ordens estão entendidas! Solta-se! Desenvolta-se! Pronto! Tem jeito de curar ali que não vai dar nada Desenvolta-se! Desenvolta-lhe! Para o Corinthians! Ah, eu venho! Vamos lá, vamos lá! Arcturas prontos! Vycanos! Vycanos! Mercedos! Próximo! 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 Ok O Espanhol! A briga, a briga! O Espanhol está preparado! A briga, rapidamente! Abre! Ordem! Nós somos Talos! Suas ordens? Mas se a batalha acabe, eu vou botar um segundo Ufa, foi E aí